Galera da voz, galera da voz, eu sou Leandro Voz Entrando no ritmo aqui, tentando imitar alguém que não ficou nem parecido Hoje nós temos um vídeo sensacional Aonde nós vamos falar dessa grande estrela pop do Brasil Que eu acho engraçado ainda cara, que os fãs desse cara Parece que não cresceram né, ficaram na adolescência ainda Pelo jeito que defendem ele, falam dele Daí tem outra galera que fala mal, diz que não canta Outro pessoal fala que canta E eu vou escutar ele Seguindo uma sugestão da produção Que me enviou o Live Pantanal E eu vi um pedaço aqui gente, eu vou dizer Tem uma galera que não vai concordar com o que eu vou falar desse cara Antes da gente seguir, se inscreve no canal Ative as notificações, deixe o teu comentário Dá aquele like e compartilha com os amigos pra fortalecer a galera da voz Vamos lá, o nosso convidado hoje é Luiz Santana gente Sério mesmo, o pessoal ficou muito chateado por eu ter falado Do Zezé e daí aquela análise do Gustavo Lima E é um comportamento bem da galera do sertanejo Gosta de comparar um cantor com outro Embora eu acho que ele não tem nada a ver com a parada Me enviaram como comparação com alguma coisa Eu derrubei essa comparação, não é válida Porque o timbre vocal dele não tem nada a ver com as outras situações apresentadas E vou analisar Luiz Santana Foi! Amor Eu só quero o seu bem Se for embora agora Vai ficar sem ninguém Amor Agora eu sei da onde vem essa parada do Se for feliz agora Vai ficar também Que eu não sabia da onde os sertanejos buscaram Mas foi do Luan Que vocês dizem que não é sertanejo Tá aqui ó Eu quero um filho seu E eu não suporto a ideia De que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Afinado cara Afinado hein Lembra da gente no seu quarto no breu E não é fácil essa escala ó Lembra da gente no seu quarto no breu Não conheço a música Mas é por aqui Bem complexo esse desenho melódico hein Ele fez com muita exatidão Debaixo do seu edredor Debaixo do seu edredor Você sabe o que é desenho melódico né gente Desenho melódico são essas melodias Quando você extrai a letra Você ficaria com Lá 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 Se você desconcentra um pouco da letra E se liga na melodia No desenho melódico Aí você entende Debaixo do seu edredor É muito difícil gente Se você quer aprender mais Sobre desenhos melódicos Sobre afinação Sobre percepção musical Ritmo Galera que não canta nada Aqui na descrição desse vídeo Tem o meu curso Cante em 21 dias Vai lá Você tem 7 dias Para decidir se fica Ou se vaza da minha vida Mas é um curso Que vai organizar você Na percepção musical Vai ajudar você a afinar E também tem outros cursos Para a galera mais avançada aí Beleza? Vamos seguindo Bicho Vamos concordar É o que eu escuto no CD É o que eu escuto na música No Spotify Tá aqui O Luan tem essa parada aí Não o mais caro que é A voz dele é Nasalada É nasalada mas tá aqui Ele não projeta nada Do que ele não é ao vivo Ele tá cantando ao vivo Tá cantando muito bem Sensacional cara Pô Eu tenho uma notícia Para quem gosta muito do Luan Tenta me convencer De que ele é desafinado Gente Não é não Cara Não é não Que é o que difere O que eu sempre falo É o seguinte O cara é desafinado Não O cara desafinou O cara desafinar É uma coisa Eu pegar um dia Do cara desafinando É uma coisa Agora Cara O cara desafinado É os casos Que eu mostro Para vocês aí Que eu olho 30 lives As 30 lives A galera tá desafinado Ele não é desafinado não Cara Esse cara tem Muito mais qualidade Do que vocês conhecem Eu só quero o seu bem Se for embora agora Vai ficar sem ninguém Pô Debaixo do sol Cara É isso aí Rolou Luan Gente Analisando bem Vamos falar sério No começo Desse conteúdo Eu disse Ah que eu não vou comparar Luan Com Gustavo Porque Eles não tem a mesma voz São timbres diferentes Características diferentes Mas vamos falar sério Cara Depois desse tempo Aqui assistindo Menino Eu acho que dá Para comparar Sim cara E ele Ele pode sim Dar umas aulinhas Para Gustavo Lima Principalmente No que diz respeito A consciência estrutural A saber do que se é Capaz ou não De fazer Já que vocês queriam Comparação Eu tenho de um lado Um cara que tem O timbre Que é de um gosto Comum Que abrange Mais uma galera Mas que tá sempre Dando umas Deslizadinhas Ao vivo E aqui Eu vejo um menino Que Ai não Não é setanejo Porque não sei o que Não sabe cantar E tal Mas que é competente Gente Entrega muito bem Luan Santana Afinadíssimo O jeito dele cantar Os cacuetes De Luan Aquelas características De Luan Santana Mas é muito Competente No que ele faz Aquilo que ele grava Aquilo que você escuta Lá no Spotify É o que ele Realmente Entrega Me sigam no Instagram Arroba O Leandro Voss Tem dicas de canto Todos os dias Eu tô esperando vocês Lá Obrigado gente Tchau 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 Tchau